etapas de um projeto estrutural, que eu posso chamar de fase também. A primeira etapa começa lá no estúdio preliminar, ou anteprojeto, junto com antes do projeto ir para a prefeitura. E lá nessa primeira etapa eu defino o sistema estrutural. Qual que vai ser o sistema estrutural da minha edificação? Eu vou utilizar alvenaria estrutural pré-fabricado, estrutura metálica, enfim, diversas coisas. E precisa entender as vantagens de cada um. Vou dar um exemplo. Hoje, aqui no escritório, chegou um cliente de uma residência. Acho que ele até acompanha nas redes, não sei se ele está aí. Se tiver, eu não vou citar o nome, mas é um projeto de estrutura. Ele quer fazer em alvenaria estrutural, inclusive é aparente, fica bem bonito. Mas no projeto arquitetônico está previsto várias vigas metálicas dentro da casa. E está tudo bem, isso é possível. Mas são vãos muito grandes. E aí eu pedi, se tem um projeto da estrutura metálica? Eu não desenvolvo, posso indicar um parceiro? Não, o arquiteto já indicou aqui um perfil. Então a gente pediu um projetista de estrutura metálica, mesmo assim, para verificar. Porque os perfis aparentemente estavam insuficientes. Só de olhar e verificar. Verificou realmente estava. E aí eu comentei com ele. Tem que contatar o projeto de estrutura metálica também, por sua segurança, por tranquilidade, até por economia. Mas para ter isso adequado, para ter as reações na alvenaria e assim trabalhar todo mundo junto. E aí eu falei, poxa, mas está ficando muito complicado. Eu falei, mas por que você colocou a viga metálica na casa? Ah, porque eu achei que era mais barato. E cara, estrutura metálica, junto com a alvenaria estrutural, não é mais barato. Não estou dizendo que é pior. Estou dizendo que raramente é mais barato. É mais barato dependendo, comparado a que, né? Então sempre tem que ter esse grau comparativo. Para que, em que situação. Então você quer o efeito nessa casa. A alvenaria estrutural, você busca normalmente economia. Você quer ter o efeito da viga metálica, mais esbelta, né? Toda aquela na casa. Não, eu só coloquei porque eu achei que era mais barato. Então às vezes o cliente não enxerga isso e a gente precisa explicar. Qual que é o caminho. E tudo isso está na fase lá de concepção. De definição do sistema. De entender se a arquitetura está adequada para aquele sistema. Se não, por exemplo, o cara quer a estrutura em parede concreta moldada em loco. Não dá para pegar uma casa que foi projetada para alvenaria estrutural ou para concreto armado e simplesmente falar. Agora vamos fazer parede concreto. Tem que readequar para o sistema. Pré-fabricado. Então precisa entender nessa fase as características arquitetônicas. As características executivas. Então tem a possibilidade de determinados equipamentos. Canteiro de obra, todo aquele caminho. Cronograma físico financeiro. Tem a necessidade dessa obra ser muito rápida, por exemplo? Ou não? Não estou com tanta pressa assim. Tem a necessidade de... Dá para colocar escoramento? Não dá? Se eu precisar levar uma estrutura pré-fabricada, tem espaço? Então precisa entender quanto dinheiro tem disponível. Qual que é a prioridade? Prioridade é economia ou a prioridade é estética? Tá? Não dá para priorizar... A segurança nunca dá para ficar de lado. Tá? Mas a economia nem sempre é o que o cliente quer. Às vezes o cliente quer o estético. Tem gente que às vezes eu posto algumas casas aqui, estrutura protendida, por exemplo, com vãos gigantes. Aí o pessoal pergunta, mas para quê? Não tem necessidade de... Cara, é o cliente que tem que querer. Só que para ele querer, você precisa ter clareza nas informações. Ele precisa saber. Esse cliente, por exemplo, ele já abriu mão da estrutura metálica porque ele criou economia e partiu para outra situação. Então precisa ter essa clareza. E às vezes nós, com um corpo muito técnico, não sabemos falar a língua do cliente, né? E isso dificulta um pouquinho as coisas. A gente precisa saber comunicá-los. Então eu estou falando ainda da primeira etapa de um projeto estrutural que é a concepção. A concepção passa por início, que é a escolha do sistema estrutural. Se você é um engenheiro que não conhece os outros sistemas, normalmente já começa a capenga aí, né? Então precisa entender, inclusive, o concreto armado.